O que que é esse? É o som do Plebitt DJ Ô novinha gostosa vem de quatrão, de quatrão, de quatrão Ô novinha gostosa vem de quatrão, de quatrão, de quatrão Vem cá delícia, vem pra cá, vem delicinha Vem cá delícia, vem delicinha Ô novinha gostosa vem de quatrão, de quatrão, de quatrão Ô novinha gostosa vem de quatrão, de quatrão, de quatrão novinha gostosa vem de quatrão De quatrão, de quatrão da uma sentada novinha Vem pra cá novinha dá uma sentada Vem pra cá vem novinha vem com a delicia Vem delicinha dá uma sentada novinha Vem pra cá novinha Vem pra cá novinha Novinha gostosa vem de quatrão, de quatrão, de quatrão Novinha gostosa vem de quatrão, de quatrão, de quatrão Novinha gostosa vem de quatrão, de quatrão, de quatrão Vem com a delícia, vem pra cá, vem delicinha Vem com a delícia, vem delicinha Novinha gostosa vem de quatrão, de quatrão, de quatrão novinha gostosa, vem de quadrão, de quadrão. Dá um assentada novinha, vem pra cá novinha... Dá uma sentada, vem pra cá, vem, vem novinha Vem cá delicia — vem delicinha Dá uma sentada, novinha — vem pra cá novinha Dá uma sentada novinha — vem pra cá novinha A novinha gostosa vem de quartão, de quartão, de quartão O novinha gostosa vem de 4 De 4 De 4 O novinha gostosa vem de 4 De 4